Música Olá, o que você fala? Tá certo Começou legal a gravação Ai que merda Nem viu Que droga velho No bada do nada mesmo Creeper surpresa Ele explodiu mesmo Atrás de tudo Não, ele nem pegou em mim Foi atrás seu mesmo Eu só ouvi o barulho Até que eu falei Cara, o que está acontecendo aqui E em mim não pegou nada Explosão Então É assim que começa um vídeo Ai ai Beleza Então acho que agora Eu vou começar oficialmente Quer se posar aqui Foi texto Olá Aqui quem você fala É o Elston Ferreira Estou aqui com um convidado Vou deixar aqui o canal dele Na descrição do vídeo É Fabrício Não é o Fabrício que nada O cara é mentiroso Acabou de morrer Para um creeper aqui Foi o creeper logo Quando eu comecei a gravação O creeper foi explodindo Aqui atrás de mim É isso ai então Como que o convidado fala Oi pessoal Sei lá Vamos logo então Para essa merda Agora você sabe Que sou eu Que estou aqui mesmo Eu vou deixar aí o vídeo O link do canal dele Na descrição Eu já fiz aqui Uns materiais Para ele Acho que ele está De jetpack Mentira Eu tenho que fazer Esse cara não faz nada Para a gente Pô Eu tive que desenrolar Material aqui Gastei meu material Então a gente vai Dar uma explorada Aqui na Na mina Naquela mina inicial Da nossa série Para ver se a gente Vai achar que Mais alguma coisa Quem sabe A gente não ache Sei lá Cara Opa 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 Cana de açúcar gigante Ah Isso aqui é adicionado Pelo Tropical Craft Esse modo Ele adiciona Outra dimensão É bem legal Para ir para ela Você só precisa Ir por uma praia Paradisíaca Sentar numa cadeira De praia E tomar uma Bebida Vou até com nós Bebida Deixa eu ver Só onde é Ah é aqui A mina Beleza A gente está Voltando aqui Fui verificar Se estava Gravando direitinho A voz do Fabrício Deixa eu Essa mina Já estourou um pedaço É o que? A voz mais bonita Do Youtube É a minha Cara Que coisa legal É Qual? Essa aqui Essa aqui Brilhosa É É o Ars Magica Que adiciona Chimeri Teori Acho que eu vou tentar Fazer alguma coisa Já do Ars Magica Hoje É um modo legal Que Ela é basicamente Que nem o Towncraft Mas ela adiciona Spells No caso Livros de magias Em vez de Ter a varinha Eu sei lá Mas é onde é a minha Caverna É onde é a entrada Olha esse ma Creeper Beleza Acho que é por aqui mesmo Pronto Exatamente aqui Tá ligado Essa nova Diamond Drill Aliás Se o cara Clicar com o botão direito Ela coloca a tocha Tá funcionando Com o esquema Igual o Tinkers Tinkers Construct É vaca 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 Morte Você quer Ou viva Não É o couro dela Vamos atrás do couro Ah você é muito maldoso Bacon Olha o bacon Deixa eu fazer o seguinte Já viu a ferramenta Do Do Darkcraft Para cortar O couro da vaca Ah cara Muito maldoso Eu faço parte Da proteção dos animais Que é aquarituba Não faço não Eu apoio eles Mas aqui é o Force Sheer Deixa eu fazer aqui Com Eu não tive coragem De fazer isso Deixa eu fazer aqui Ela Beleza Force Sheer A ferramenta é Essa aqui Cadê Cadê você Acho que só você Vim reto O que você acha Ah tô vendo ali Tô perto do bacon Tô vendo Já tinha visto Essa ferramenta É do Darkcraft Eu vi Mas não tive coragem De usar Olha o que ela faz Aqui quando É muito maldosa Ela corta o O bacon Ela dá um bacon E com a vaca Ela corta o couro Vou procurar aqui a vaca Ah você é muito maldoso Você não tem coração Não cara Você não faz pro céu Cavalo Cadê A vaca É vaca Exatamente Então A vacinha aqui Peguei já aqui o couro Beleza A gente só precisa De um couro Vou botar lá pra casa Então voltei aqui Peguei já o couro Deixa eu Fazer aqui Alguns sticks Olha aqui A receita Aqui debaixo Tem como olhar Tu tá olhando Aí debaixo Está vendo aí O interframe A moldura É beleza Vou fazer aqui O interframe Vou pegar aqui Um livro Que eu acho que eu tenho Nesse baú Aqui Beleza Tem um livro aqui E a gente vai ali Pra parte Daquela poça d'água Aqui Então Que é bem simples O esquema Vou colocar Uma madeira aqui Vou colocar aqui O interframe E vou colocar O livro Ah Cara Épico Esse aqui É Muito massa Então aí Ele tá Sugando a energia Aqui Desse líquido E E Vai Fazer O livro Então com esse livro Apareceu aqui pra mim Você Destravou O O Secret Arcane Mas aí o que que acontece Com esse livro Ele funciona como livro Do Towncraft Como eu já mostrei Aqui na minha série Então quando eu clico nele Ele mostra aqui O que dá pra fazer Com ele Dá uma sacada É eu só não vejo Senão Vocês vão Achar que Eu não sei inglês Sabendo que eu não sei inglês Mesmo Eu vi negócio de Dungeon É Então Justamente Nesse livro Tem como fazer Tem todas as explicações Aqui do Do Arts Magica Depois eu vou estar avançando Mais nele Que É Pra eu fazer O altar Que é esse aqui Deixa eu mostrar aqui Na parte de Estrutura Eu preciso desse Crafting altar E pra isso Eu vou precisar de Alguns materiais Que eu ainda não tenho Então Por enquanto Eu não vou avançar Tanto nesse não Uma coisa que eu tava Querendo fazer Uma parte de De uma fazenda Pra animais Que eu tô precisando De materiais Primários Então eu tô precisando De couro Tô precisando De pena É Vamos fazer aqui Uma fazenda De De vaca Eu já tenho É Eu já tenho aqui Trigo É Eu já tenho trigo Então A gente faz a fazenda É Faz um cercado ali E bota umas vacas dentro Pra começar a reproduzir Porque eu tô precisando De materiais Pra poder avançar Também no Aures Magica Então Bora dormir aqui Essa noite Minecraft é legal Por causa disso Se você é mago Durante a noite De dia Você acorda Fazendeiro É Vou fazer aqui Pra isso Vou fazer aqui Umas cercas Então beleza Eu preparei Pra priorizar aqui Os gravetos Eu tava pensando aqui Fazer uma área Nesse local Mesmo Aqui de lado Abrir uma E fazer aqui Um cercado Bem simples E Colocar um Zaca aqui dentro Então beleza A gente abriu aqui A área É Eu acho que Eu vou fazer Uma área aqui De nove Nove Por nove Tudo por nove No caso Então aqui tem Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Então Faz nove Pra lá Eu vou precisar Fazer aqui Também Uma Uma porta Deixa eu Fazer aqui Bem rápido Pra isso Eu vou precisar De graveto Que eu já Tenho aqui Beleza E aqui Eu faço Uma porta Beleza Então Acho que A gente precisa De pelo menos Duas vacas Pra começar A reproduzir Então vamos A caçada Da vaca Novamente Só que Dessa vez Deixa eu fazer O seguinte Eu vou Colocar Um portal Colocar Mais um nível Acima Quando a gente Achar A gente Entra Pelo Portal Então A gente Já localizou Aqui Algumas vacas Eu tinha Deixado O portal Lá Vou pegar Aqui Passar Pra lá Mesmo Beleza Cara Mas é legal Seu boné Hã? Uma vaca Boné Meu Aonde? Aqui Cadê? 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 Toda vez eu me Tiro De Fabrício Cadê? Cadê? Peraí Tirar uma foto Sua Véi Ah Tô vendo E aí Esse boné Acionado Pelo Pelo Reto Deixa eu Clicar Fazer o portal Aqui Vou levar Ela Gostei Dessa vaquinha Beleza Beleza Cadê? Cadê o boné Dela Cara Acredito Você roubou O boné Perdeu O boné Foi Cara Você roubou O boné Da vaquinha Cara Você é Um Chato Meu Perdeu Acho Quando eu Transportei Ela Pelo Portal Ela Perdeu Eu Tive Dá Uma Pauda Zinha Que De repente Eu Encontro Aqui Ah 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 Ai Ai Fabrício Eu Deve Dar Uma Pauda Zinha É O Que Ele Fazer Pauda Pauda